Se você quer mesmo saber Mas de demais não tem nada não Nem já que insistis a meu Deus fazer O que é que moça eu gosto mesmo é de você Ah, não ri de mim, não faz assim Mas entendo não tem jeito como Deus dizer Ah, meu rapaz, só você que não quis ver Que antes de te era o tempo eu sempre quis Ah, que prazer em descansar ao poder Saber do teu amor, pois é meu bem Agora eu hoje sei que já foi de vez Que o teu coração eu conquistei Se você quer mesmo saber Mas de demais não tem nada não Nem já que insistis a meu Deus fazer O que é que moça eu gosto mesmo é de você Ah, não ri de mim, não faz assim Mas entendo não tem jeito como Deus dizer Ah, meu rapaz, só você que não quis ver Que antes de te era o teu que eu sempre quis Ah, que prazer em descansar ao poder Saber do teu amor, pois é meu bem Agora eu hoje sei que já foi de vez Que o teu coração eu conquistei Todo o nosso amor deve suportar a dor De ter perdido tanto tempo a preparar O que já veio pronto para o amor E o meu bem E o meu bem Tchau, tchau.